Agora vai, foi, foi, para, vai lá Nilson, para, 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 boa noite Brasil, está no ar, pela, pela nossa conta aqui na internet, no Youtube, Gavião Fantástico, Show do Esporte, está no ar, Verdugo e Amarilha, os melhores jogadores do mundo estão jogando aqui, é o Show do Esporte, comando do diretor responsável da TV Globo, Mário Vasconcelos, diretora artística da TV Globo, Isabela Farias, show tem que continuar, o show começa com o Réber, o capitão do Atlético Mineiro, e aí o Réber está jogando ali na direita, já passou a bola para o Arilson, veterano, e o Arilson cruzou, experiente jogador do Grêmio, campeão da Libertadores de novembro, e o Felipe defendeu, goleiro Felipe pegou, Avisando que semana que vem, tem Grêmio e Curitia, Grêmio e Curitia, é simplesmente o jogo, Grêmio e Curitia, vamos lá gente, lá vai o time do Amarilha com o capitão Hugo de Leão, capitão gremista, e aí o, ô caraca, ô Arilson, meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, e aí o Mondragon sai jogando, o Réber ganhando o Hugo de Leão, Vai o Réber, passou a bola para o Walter Minhoca, olha o Walter Minhoca no travessou, nossa senhora, o Walter Minhoca, que voltou na base da dupla com o Horácio Peralta, estamos lembrando do Flamengo que ganhou do Corinthians há sete anos atrás, os armadores do time eram o Walter Minhoca e o Horácio Peralta, É, o Flamengo naquela época era imbatível, na Copa do Brasil em 2006, está aí o Arilson, experiência, olha, tiro de meta, vamos lá gente, o goleiro Felipe deixa em cima do Hugo de Leão, lá vai o eterno capitão, chuta para o gol, o Mondragon defendeu, vamos lá gente, contra-ataque, Nossa Senhora Aparecida, vamos ver se agora o gol sai, cruzamento na área, opa, lateral, segue o jogo, está aí Catevilha, o experiente, está aí Fred, o veterano, o grande artilheiro do campeonato brasileiro, campeão brasileiro no ano passado, Fred, sem o Fluminense já sentiu a ausência do, e o gol, Gol, gol do Amarilha, nossa Senhora Aparecida, foi uma paulada de fora da área, o goleiro Mondragon, que mais uma vez não conseguiu pegar, foi uma pancada do jogador do Amarilha, foi um golaço, 1 para o Amarilha, 0 para o Verdugo, uma paulada impressionante, foi uma daquelas, nossa Senhora, inacreditável futebol clube gol, e o escanteio vai ser cobrado pelo time do Verdugo, com o veterano Horácio Peralta, fez o cruzamento, pegou, Aí, 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 Walter Minhoca, é a velha dupla do Flamengo de 2006, o Horácio Peralta e o Walter Minhoca, eles que eram os armadouros de Flamengo em 2006, o goleiro Felipe está jogando, deixando o veterano Catevilha, campeão do mundo, está com moral o Catevilha, está aí o Capitão América, Gilson Batista, Catevilha, veterano, campeão mundial, está, está tirando onda, a Espanha ganhou a Copa do Mundo, está tirando onda até hoje, ganhou 2 euros e uma Copa do Mundo, quer mais o que? Gosto de ganhar a Copa das Confederações em junho, a Espanha é a favorita, a Espanha é a favorita, vamos lá, gente, está, quanto é que está? Está 1x0 para o Amarilha, vamos lá, gente, olha aí o perigo, será que o cruzamento vai, ninguém pega, o goleiro, o goleiro Felipe vai sair jogando, olha a jogada, olha aí, lá vai o contra-ataque, o gol do Verdur, do Amarilha, foi marcado pelo meio campo, o Jean, que é colega do Fred no Fluminense, está jogando com a camisa 9 ali, pegou uma pancada, fez um golaço em cima do goleirão, do nosso glorioso Mondragão, que está precisando também se benzer, e o Mondragão vai sair jogando, vamos lá, gente, segue o jogo, o show tem que continuar, Horácio Peralta, Walter Minhoca, Tô Gabro Raji, o experiente, campeão também no futebol romeno, também campeão da Copa da Uefa de 2000 pelo Galatasaray, Jorge Raji, que ídolo do Galatasaray, que é o do Real Madrid, mas não levou semana passada para a Champions League, ok, o Real Madrid vai pegar o Borussia Dortmund e o Barcelona vai pegar o Bayern de Munique e o veterano Hugo de Leão, eterno capitão do Grêmio, e aí o goleiro Mondragão, vamos lá, esse é o Arilson, jogador experiente, campeão no Grêmio também, grande Arilson, e o Walter Minhoca de Humor, quase o Capitão América ganhou, mas a bola é do Arilson, avisando que em breve o jornalismo de qualidade vai vir aí, matérias sensacionais, reportagens exclusivas na internet, tudo com o comando do Mário Vasconcelos e da Isabela Farias, eles estão, os dois estão supervisionando tudo, vamos lá galera, Hugo de Leão deixando o pé do Felipe, só para completar, Mário Vasconcelos e Isabela Farias são as referências da comunicação na TV Globo, e aí o Hugo de Leão está jogando, o capitão, o campeão do mundo em 83, campeão da Libertadores, e olha a jogada, o Cruyff bateu, a falta não bateu bem não, e a bola é do Horácio Peralta, Tarilson lança o Horácio Peralta aqui e chuta por cima, chuta no teto, e a bola é do Fred, o artilheiro, o camisa 9, o matador, ele que é o centroavante que deixa a bola na rede, vamos lá gente, o show continua, olha a jogada, nossa senhora parecida, e o Horácio Peralta cobra o gremiço lateral, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, Ragi, Horácio Peralta levanta, tira a defesa com o capitão América, Gilson Batista, e semana que vem é Grêmio e Corinthians, o bicho vai pegar até o Horácio Peralta veterano, e o Cruyff ganhou, lá vai Jean, o Jean carrega, o Jean meio campo do Fluminense, seguida mole, e o Ragi sai jogando, o veterano, o eterno camisa 10 do Galatasaray, o eterno camisa 10 da Romênia, de 94 com 98, que botou a bola lá em cima do goleiro argentino, e tirou a Argentina da Copa, tá chorando até hoje os argentinos, hein, são quase 30 anos que a Argentina não ganha nada, vamos lá, volta a minhoca, tocou errado, tiro de meta, vamos lá, gente, vamos lá, show tem que continuar, esse é o Capitão de Vilha, Capitão de Vilha que sabe jogar, tá aí Hugo de Leão, o veterano, experiência do Hugo de Leão, capitão Hugo de Leão, olha a jogada, tá aí, nossa senhora, olha a jogada do perigo, lá vai Arilson, Arilson atrasa, Ragi, olha o perigo, olha a jogada, tirou o jogador do Amareira, o Jean com a número 9, aí o Hever joga pra fora, Hever, capitão do Atlético Mineiro, o Atlético tá indo pra ganhar Libertadores, hein, olha o gol, Fred, bate no travessão, o Fred não faz, e o Horácio Peralta já tocou pro Ragi, o Ragi tentou e o Capitão América cortou essa, lá vai Fred, contra o Ragi na marcação, o Ragi joga pra fora, calma, 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 Fred, cobre o lateral, até tomei um susto aqui, lá vai Jean, Jean contra Volta e Minhoca, Volta e Minhoca chuta no jogador do Verdugo, bola do jogador Jean, que vai cobrar o lateral, Jean do Fluminense, Jean vai cobrar, olha a jogada, lançamento, vai pintar o gol, Volta e Minhoca na marcação, Jean, Volta e Minhoca joga pra fora, Jean vai cobrar o lateral, cruzamento, quem é que vai? Ninguém vai! O show de artistas tá aqui, no Jardim Botânico Terra do Mário Vasconcelos e da Isabela Varias, vamos lá, avisando que o melhor do futebol do mundo está aqui na internet, avisando que o show de artistas vai vir aí com grandes atuações, grandes nomes, e vem aí até durante os próximos jogos aí que vão vir aqui no show do esporte, o show do esporte continua, Horácio Peralta vacilou e a bola é do Arilson, veterano, vai Arilson, vai Arilson, veterano Arilson campeão pelo Grêmio, jogou na seleção olímpica, pré-olímpico de 96, não foi pra Olimpíada, mas estava na época com grande chance de jogar no time do Grêmio, no time do Grêmio não, a seleção ia pra Atlanta, que foi bronze, e olha aí, Cruyff, será que o gol vai sair? Nossa Senhora Aparecida, pega o goleiro, Mão Dragão! Segue o jogo, olha a jogada, lá vai Volta e Minhoca, Volta e Minhoca carrega, pode pintar o gol! Defendeu! Defendeu muito bem o goleiro Felipe, lá vai, experiência de Cruyff, Capitão de Vilha, Capitão América, Dilson, Batista, Capitão América, tem Fred, o artilheiro, o centroavante, quem deixa a bola na rede, lá vai, Hugo de Leão, o capitão, o grande capitão, o capitão do mundo, como é chamado pela torcida, gremista Hugo de Leão, que até hoje, é, a referência do Coutibão Gaúcho, a referência da história do Grêmio, e olha a jogada, o Hugo de Leão já lança o Jean, que chuta no, no, caramba, no Arilson, chutou no Arilson, falta, bola bateu por último no Arilson, lá vai o Hugo de Leão, o grande capitão, o capitão Hugo de Leão, fez o cruzamento, o show tem que continuar, não perca, os, os, os vídeos que vem aí, e o Hever joga pra escanteio, não perca os, os, os vinheta, as novas trilhas sonoras, como eu vi em breve aí no show do esporte, é gol, é gol, do Capitão de Vilha, bateu direto, o Capitão de Vilha, chutou direto, o bola ainda desviou, sem querer, o Hever foi, matou o Mondragão, o Mondragão, coitado do Mondragão, o Mondragão não tá, não tá muito bem, o Mondragão tá precisando se benzer, o Mondragão tá precisando, precisando rezar muito, nossa senhora, 2x0 a Marília, o Capitão de Vilha, o Capitão de Vilha bateu direto, e, comemorou, e agradeceu a Deus, e o show continua, Jorge Raja, o veterano, Hever, o campeão, campeão balatrático mineiro, o campeão mineiro, tá, quase, quase, quebrou a grade ali, o Hever, vamos lá, o Hugo de Leão já faz o lançamento, cruzamento, Hever de novo, o Hever tá no desespero, gente, o show tem que continuar, se vocês quiserem contratar o show, o show do esporte, o trabalho do Gavião do Aterro, liguem para 0, operadora 21, 83, 40, 47, 78, e-mail é Gavião Aterro, ponto 2007, roubasdeemail.com, o Orkut é Gavião Aterro, 2013, também, o e-mail, gavião ponto aterro, roubasdeemail.com, o Orkut é Gavião Aterro, 2013, o Facebook é Gavião Aterro, meus queridos, o show tem que continuar, a gente vai fazer um comercial, e voltamos em seguida, com o show do artigo,